Agora que vocês já aprenderam então essa parte aqui do modal, a gente pode usar, unir então com o conhecimento aqui na parte de imagens e fazer, melhorar isso aqui, fazer com que ao clicar nesse cara que ele abre uma imagem maior, para tu ver maior, normalmente tem lá nos e-commerce, tem isso para tu ver uma imagem aqui no tamanho maior, enfim, são muitas coisas que se abrem a partir do momento que você tem todos esses conhecimentos, tá ok? Então vamos fazer isso, eu até vou pegar aqui, essa aqui é uma galeria de imagens que a gente fez, mas vamos melhorar ela, só que eu vou manter essa galeria de imagens aqui e vou criar uma outra aqui, vamos abrir aqui, open, botar aqui galeria de imagens, tá? E vou salvar como aqui, 16, 17 agora, que a gente na 16 mostrou o modal, galeria de imagens 2 aqui, certo? Vamos trabalhar com esse cara aqui agora, então galeria de, para mim não mexer com os exemplos e vocês terem todos eles, vamos fazer isso, tá ok? De imagens 2, beleza, vamos estar trabalhando com ele a partir de agora e vamos mesclar com essa parte aqui, tá ok? Então tá bom pessoal, agora vamos colocar o seguinte, aqui nós temos o A, o B, o C, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que, esse A aqui, vejo que é o tamanho normal, certo? Mas eu vou botar aqui um, para todos eles eu vou botar aqui um AM, que vai ser um tamanho miniatura, veja o pessoal que aqui ele está desproporcional a esses tamanhos, né? Então fica uma coisa totalmente fora da casinha, né? Por mais que você esteja visualizando aqui numa tela menor aqui, aí você vai ter uma imagem no tamanho, a outra maior, a outra menor, então isso aqui é uma coisa que não pode acontecer em uma galeria, o que? Você tem que padronizar. Existem vários ferramentos, pega ali um Picasa, ou teu Web Designer, ou tu vai ter que ir lá nas imagens e trabalhar elas de forma individual para melhorar isso, tá ok? Então, por exemplo, até aqui, tem dentro dos componentes aqui, dentro de componentes aqui, tem lá um cara chamado Tumba, eu uso aqui, e, ó, esse cara aqui está dizendo que quando a gente trabalha aqui por default, que um exemplo legal seria aqui, ó, 171 por 180, ou seja, 171 pixels de largura por 180 pixels de altura. Então a gente poderia pegar essa imagem aqui, por exemplo, ó, vejo que ela está grandona, e mandar redimensionar ela e fazer o que ele pede aqui, ó, 171 por 180, então vamos lá, 171, né? Vamos desmarcar a taxa 171, tá? Por 180, vamos dar um ok aqui, certo? Ó lá, ficou ali, pequenininho, mas é isso aí, tá? Vamos salvar esse cara aqui agora, como? Vou botar aqui o JPG, vamos selecionar lá o mesmo local, né? Videoaulas aqui, bootstrap, fontes, imagens, eu vou dar o mesmo A aqui, só que vai se botar assim, AM, eu sei que é de miniatura, certo? Beleza? AM, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir, ó, vamos abrir o B agora, certo? E vamos fazer a mesma coisa para ele, então, 171 por 180, já que é miniatura, que seja, né? Beleza, então, vamos salvar como? Veja o pessoal aqui, ele ficou extremamente pequeno, dali a pouco, numa situação maior, numa outra situação, você de repente vai fazer ali, 300 pixels, 400, alguma coisa assim, e eu estou achando que está bem pequeno, mas tudo bem, eu vou dar um pause agora e vou fazer as outras duas imagens. Pronto, pessoal, já ajeitei as quatro imagens aqui, veja que nós temos aqui quatro imagens bem pequenas, aqui o AM, veja o tamanho dele, 13K, ó. E eu quero estar utilizando esses aí como miniatura, tá ok? Então, dentro aqui da minha galeria de imagens, para todos eles, eu vou usar quem vai ser esse AM, só vou acrescentar aqui o M do lado. Ok, Ctrl S aqui, se nós testarmos ele aqui na nossa aplicação, esse aqui é o galeria de imagens 2, ó. Olha só, pessoal, olha só como ficou legal, veja que ficou aqui, todos eles, pequenininho aqui, certo? E agora, claro, conforme você vai, você vai modificando aqui, certo? A tela, ó, vai ficar, opa, agora ficou desktop, né, opa, e assim, você vai trabalhando, opa, agora. Mas de qualquer forma, veja que está tudo sempre na mesma tela, isso que é uma coisa legal, pegar aqui o iPhone 5, tá certo? Claro, você ainda pode estar centralizando, aqui eu acho que ficou bem pequeno, né, até demais, mas aí você vai fazer, você vai adaptar, pode duplicar esse tamanho, né, acho que ficaria melhor, mas tudo bem, aqui é pedagógico. O que me interessa aqui é o seguinte, pessoal, que quando eu clicar aqui, eu quero que ele abra dentro de um modal, ok? Que é, na verdade, é isso que nós estamos trabalhando agora. E aí, como é que a gente ia fazer para que ele abra, então, isso aqui dentro de um modal? Então, vamos pensar um pouquinho, bom. Bom, para ele se tornar um link, então, a gente vai ter que botar um A aqui, para ele se tornar exatamente um link, tá certo? Então, aqui dentro dele aqui, a gente vai fazer com que ele se transforme em um link, tá ok? Então, essa imagem aqui, tá, nós vamos botar aqui um, vou fazer assim, para ficar melhor. A, de link, né, aí vamos colocar aqui um HF, aqui. Aliás, nem vou colocar esse HF, vamos botar simplesmente, então, um dataTog, né? Para que, pessoal? Dizendo, então, que isso aqui vai estar trabalhando com modal, ok? E agora, eu vou dizer qual que vai ser o modal que eu vou estar chamando, tá? Então, o nome para esse meu modal. Então, dataTarget. Eu vou botar aqui, neri, imagem1, certo? Que é apenas para vocês verem, então, que realmente, aqui, então, eu vou estar selecionando a primeira imagem ali, ok? Vamos finalizar ele aqui. Aqui, nós temos aqui o IMG aqui dentro. E vamos colocar esse, finalizar esse A aqui embaixo, tá ok? Vamos copiar esse cara aqui. E aí, a gente já pode estar colocando nos demais. Até antes de fazer isso, e para nós não perder tempo em ficar digitando aqui, aqui, todo o conteúdo para a minha modal, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar. Veja que no 16 aqui, nós temos aqui um exemplo aqui de modal, certo? Veja que aqui, nós temos aqui um botão, e aqui nós temos um exemplo aqui de modal. Estão vendo aqui? Olha só, é esse cara aqui. Veja que aqui, nós temos o botão, está aqui o modal, ó. Pode ser, tanto pode ser esse, como pode ser o de baixo. Mas vamos pegar esse cara aqui mesmo. Até, eu acho que esse aqui está muito fraquinho, deixa eu pegar lá no exemplo mesmo, certo? O do modal lá. Vamos pegar um outro exemplo lá. Onde é que é mesmo? É lá em JavaScript. Decorar tudo isso aqui é um parto, né? Também nem quero decorar tudo isso, olha só. Então, está aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui dele, ó. Vamos pegar esse exemplo mesmo dele aqui. Inclusive, aqui, tu pode estar pegando, ó, esse cara aqui, ó. Pode ser esse exemplo aqui mesmo. Deixa eu ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui. Ok, vamos pegar esse exemplo aqui mesmo. Aqui, sem um ano, até a gente implementou alguma coisa disso aqui. Então, a gente vai pegar só o modal, ó. Só a parte do modal que é daqui para baixo. Ctrl C, ok? E aqui dentro do nosso código, deixa eu ver aqui, nós temos, onde é que está aqui, exemplo, galeria de imagens, né? Então, aqui, depois que terminou aqui a linha aqui, eu posso estar colocando esse modal aqui, certo? Porque, na verdade, ele só vai aparecer quando for chamado. Então, por isso que eu posso estar colocando ele aqui no meio sem nenhum problema. A imagem, o nome da minha primeira aqui, ó, que ele vai chamar, é, Neri Imagem 1. Então, é esse cara que eu vou dar para esse primeiro modal aqui, ó. Está vendo aqui? Eu dei esse cara aqui. Só o fato de você fazer isso, olha o que vai acontecer, pessoal. Só o fato de você fazer isso. Se você vier aqui agora, executar esse cara aqui, certo? Onde é que está aqui? Não criou o link, espera aí. É muito bom quando isso aqui dá problema, né? Deixa eu ver mesmo. Não aparece o link, claro, não botei o href aqui, né? Puxa vida. Então, botamos aqui o href, aí ele vai ter um linkzinho, ok? Se nós atualizarmos agora, opa, vejo que esse cara já tem um linkzinho, ó. Está vendo, ó, os outros não tem. Só que eu clico, clico e não adianta. Por quê? Porque está faltando alguma coisa na nossa ligação. Vejo que aqui eu estou usando um ID, ó. Estou vendo aqui esse cara. E aqui no meu target, como eu estou fazendo por ID, eu tenho que colocar o jogo da velha. Eu até posso usar o ponto desde que eu use uma classe aqui dentro. Coloque numa classe aí, eu poderia usar o ponto. No caso aqui, eu vou usar aqui o jogo da velha, ok? Porque daí eu posso usar aqui pelo ID. Se nós atualizarmos aqui agora, ó, beleza. Show de bola. Eu trouxe aqui perfeitamente. Claro que agora a gente tem que colocar aqui dentro uma imagem. Vou botar informações dessa imagem, coisa e tal. Isso estaremos fazendo no próximo vídeo-aula para finalizar essa parte. Um abraço, até mais e tchau.